...para abrir o que seria um dos mais lindos Dia das Mães do Plaza. A gente iniciou esse ano, o Dia das Mães, com a palestra da Bela Falcone, falando um pouquinho sobre maternidade, blog, vida real. Depois nós tivemos dez dias de muito conteúdo, do qual trouxemos vários assuntos, como alimentação saudável, alimentação para bebê, blogueiras falando um pouquinho sobre a vida digital e real. Leilão Beneficiente e outros assuntos e workshops relacionados à maternidade. Além disso, com o apoio do Boticário, patrocínio da Arenda, Espaço Laser e Natsume Xubishi, nós temos um presente a mais para os nossos clientes. A cada 500 reais em compras, eles ganhavam um kit exclusivo do O Boticário. Foram quase 6 mil kits exclusivos do Boticário entregue nesse Dia das Mães do Plaza. E hoje, para fechar com chave de ouro, nós pensamos num nome com muito carinho. Eu que sou mãe, estou à frente do Marte do Plaza, fiquei muito feliz de conseguir trazer esse nome, que é referência em maternidade e educação infantil. não só para as pessoas que são mães, mas para aquelas que também desejam ser. O programa que é mundialmente conhecido, e ela que é representante no Brasil desse programa, com muita alegria, eu chamo ao palco, para vocês, clientes, para a plaza, a supernane brasileira, Cris Polli. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, hoje é a noite. É minha segunda vez aqui no Iteroi. Eu passei uns 15 dias aqui, uns anos atrás, porque a gente gravou uma família aqui. Então, eu conheci bastante da cidade, passei bastante. E hoje eu volto aí para falar com vocês sobre educação. Isso me deixa muito feliz. Eu vejo que tem bastante gente interessada em ouvir falar sobre educação, e refletir um pouco sobre alguns conceitos, alguns princípios, né? Que vão ajudar, eu espero, eu imagino, que vão ajudar cada um de vocês a melhorar, se precisar. Porque às vezes não precisa melhorar nada. Mas se precisar melhorar alguma coisa, pode ajudar esses princípios, esses conceitos, que eu vou passar para você através dessa experiência que Deus tem me permitido viver. Como educadora, com mais de 40 anos na educação, como mãe, como esposa, como avó. Eu tenho três filhos e eu tenho cinco netos. Então, eu tenho experiência para falar como mãe. Eu tenho experiência para falar como educadora também, porque eu junto com outros educadores nós abrimos uma escola em São Paulo. Essa escola vai fazer agora uns 20 anos. E uma escola cristã e bilingue. Então, eu posso falar como educadora mesmo, como pessoa que esteve assim na frente de sala de aula e por trás da sala de aula também, na coordenação, na orientação aos pais. E também pela experiência que o programa Supernani tem me permitido viver, que tem sido muito enriquecedora, porque me permitiu entrar nas casas das famílias e poder observar de perto aquilo que estava acontecendo em cada família, com suas características, com sua história, e poder ajudar cada uma delas a resolver assim os problemas que elas estavam me enfrentando. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco de tudo isso que eu volto a falar, que Deus tem me permitido viver. e que com certeza não quero, nem ele quer, nem eu quero que fique só para mim, mas eu quero compartilhar com vocês e que possa servir para vocês também, para ajudar naquilo que precisar. Então, a arte de educar com amor e limites, né? Eu vou explicar um pouquinho o porquê desse título, né? Dessa palestra. Primeira coisa, eu creio que educar é uma arte, é uma habilidade que eu acredito que Deus coloca dentro de cada um de nós e que aflora quando a gente tem a experiência de ser mãe, de ser pai ou de escolher educação como profissão e vem à tona, mas como qualquer arte, qualquer habilidade que a gente tem para diferentes situações, diferentes atividades, né? A gente pode aprender um pouquinho mais sempre, a gente pode aprimorar, a gente pode melhorar e a gente pode mudar alguma coisa que esteja errada ou que não esteja muito certa. Então, educar é uma arte e, como tal, a gente pode aprender e a gente pode aprimorar sobre essa arte. E essa arte é especialmente aplicada com esses dois princípios, esses dois itens, essas duas colunas, esses dois suportes, que são o amor e os limites, né? Por que eu estou falando isso? Porque uma criança precisa tanto de uma coisa quanto de outra. Uma criança precisa tanto de amor quanto de limites. Ela precisa muito do amor dos pais, das pessoas que estão em volta deles, mas ele também precisa de limites. Até porque uma criança que nasce sem saber absolutamente nada, e ela tem que aprender tudo, tudo, literalmente tudo, não somente a comer, a falar, a andar, a gente já tem que aprender a viver em sua cidade. E é saber, aprender também, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso é um limite. O não é um limite, o sim é um limite também. Então, tudo isso corresponde a quem? Corresponde a quem? Primeiramente e principalmente. Antes de entrar, essa criança entrar na escola, ela convive intensamente e intimamente com o pessoal, com a situação em volta dele, de ele determinar-se. Então, ele precisa conhecer, ele precisa saber quais são os limites. Não é um processo fácil, educar é um desafio, eu creio, sempre foi um desafio, porque a gente tem a responsabilidade de um ser humano em nossas mãos, e nós temos que preparar esse ser humano para ele viver em sociedade, para ele poder enfrentar o mundo e enfrentar as diferentes situações na vida dele. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer paciência, muita paciência, muita perseverança e muita dedicação. Então, não é fácil. Principalmente nesse mundo que existe, que são as quais são as coisas, 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 Então, eu desafio isso. Então, vamos ver os itens, os pontos, os princípios, que eu creio que tem tudo a ver com a educação. Então, vamos ver os itens.